Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria. Então, olha só, o enunciado fala assim, em um círculo de raio 12 centímetros, determine o comprimento. Letra A, do menor arco subtendido pelo lado de um triângulo equilátero inscrito. Na letra B, do menor arco subtendido pelo lado de um quadrado inscrito. Na letra C, do menor arco subtendido pelo lado de um icoságono regular inscrito. Beleza? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Vamos lá. Então, olha só. Resolução da letra A. Na letra A, eu coloquei assim, olha só. Bom, como ele fala que ele quer o menor arco subtendido pelo lado de um triângulo equilátero inscrito. Então, está aqui, olha só. Aqui está o triângulo equilátero, né? Lembrando que triângulo equilátero é o triângulo que possui os três lados iguais. Como ele é inscrito, então, significa que ele está dentro da circunferência. Beleza? Então, aqui a gente tem o esboço de um triângulo equilátero inscrito, né? É um triângulo equilátero que está dentro da circunferência. Como ele é um triângulo equilátero, então, o que ele faz com essa circunferência aqui, olha? Ele pega a circunferência, né? E divide em três partes iguais. Então, olha só. Esse arco aqui, olha. Tem a mesma medida desse arco que tem a mesma medida desse arco aqui, tá legal? Então, como ele quer saber, o menor arco subtendido a um lado desse triângulo equilátero... Então, por exemplo, pegando esse lado aqui, olha, o menor arco é esse daqui, olha. Repare que a gente tem dois arcos, né? A gente tem esse arco aqui, referente a esse lado. E temos esse arco aqui, olha, que também é referente a esse lado. Então, esse daqui é o menor arco subtendido a esse lado. Beleza? Tranquilo? Então, eu botei assim, olha só. Repare que o comprimento da circunferência é dividido em três partes iguais. Repare aqui, como eu falei, né? Esse arco aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, essa circunferência toda foi dividida em três partes iguais. Então, depois eu botei assim, olha só. Segura a ideia. Vamos achar o comprimento total da circunferência. Então, olha só. Nesse esboço aqui, eu quero achar o comprimento dessa circunferência toda aqui. Sabendo que o raio dessa circunferência corresponde a 12 centímetros. Tranquilo? De boa? Então, eu botei assim, olha só. Fórmula do comprimento da circunferência, né? Então, o comprimento é igual a 2πr, beleza? O raio, a gente vai substituir por 12 centímetros. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 12. Beleza? 2 vezes 12 vai dar 24. Então, vai ficar 24π centímetro. Esse daqui é o comprimento total da circunferência. Agora, para achar o comprimento desse arco aqui, olha, basta eu pegar esse comprimento total e dividir por 3, né? Porque essa circunferência foi dividida em 3 partes iguais. Então, basta a gente pegar o comprimento total e dividir por 3. Aí, eu coloquei assim, olha. Achar o menor arco subtendido pelo lado, né? Então, a gente vai pegar o comprimento total e vamos dividir por 3. Então, 24π dividido por 3, isso vai dar 8π centímetro. Então, esse arco aqui, olha, ele corresponde a 8π centímetro. Esse é o gabarito da letra A. Vamos ao gabarito da letra B. Então, olha só. Só relembrando aqui o enunciado, né? Da letra B. Ele fala o seguinte, ele vai falar assim, olha. Em um círculo de raio 12 centímetros, determine o comprimento, aí na letra B, do menor arco subtendido pelo lado de um quadrado inscrito. Então, vamos nessa. Então, a minha resolução na letra B ficou assim, olha só. Aqui está o esboço, né? De um quadrado inscrito em uma circunferência. Então, ele vai estar dentro da circunferência. Agora, repara que esse quadrado aqui, em relação a essa circunferência, ele pega essa circunferência e divide em quatro partes iguais, né? Porque isso aqui é um quadrado, né? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Consequentemente, esse arco aqui tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Tranquilo até aí? De boa? Beleza? Aí, ele quer saber o menor arco subtendido ao lado desse quadrado. Então, por exemplo, pegando esse lado aqui, esse arco aqui é o menor, né? Porque a gente tem esse arco e temos esse arco aqui todo, né? Beleza? Então, o menor arco é esse daqui. Então, eu botei assim, olha só. Repare que o comprimento da circunferência é dividido em quatro partes iguais. Já sabendo que o comprimento da circunferência vale 24π. Então, para descobrir o valor desse arco aqui, basta pegar o comprimento total e dividir por 4, né? Porque a circunferência toda está sendo dividida em quatro partes iguais. Então, por isso que a gente pega o comprimento e divide por 4. 24π dividido por 4 vai dar 6π. Então, o comprimento desse arco aqui vale 6π centímetros. Beleza? Tranquilo? Essa foi a solução da letra B. Vamos à solução da letra C. Então, olha só. Na letra C, só relembrando aqui, ele fala assim. Em um círculo de raio 12 centímetros, determine o comprimento... Vamos lá. Letra C. Do menor arco subtendido pelo lado D1 e coságora. Regular. Inscrito. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos à minha solução. Vamos lá. Então, está aqui. Esboçando, né? Uma parte do e coságora. Lembrando que o e coságora, ele é regular. Então, se ele é regular, tem todos os lados iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? Por consequência, o e coságora, ele tem 20 lados. Então, ele também vai pegar a circunferência e também vai dividir em 20 partes iguais. Então, esse arco aqui tem que ser igual a esse. Beleza? E daí por diante. Em relação a esse lado aqui, esse arco é o menor arco, né? Porque a gente tem dois arcos. Em relação a esse lado, eu tenho esse arco e eu tenho esse outro arco aqui. Está legal? Como ele quer o menor, então ele quer esse daqui. Beleza? Então, eu botei assim. Olha só. Reparem que o comprimento da circunferência é dividido em 20 partes iguais. Porque o e coságora tem 20 lados. Então, ele vai pegar a circunferência e vai dividir em 20 partes. Então, vamos lá. Então, para a gente descobrir quanto que vale, por exemplo, esse arco aqui, eu tenho que pegar o comprimento total e dividir por 20. O comprimento total, a gente já sabe que vale 24π. Então, vai ficar 24π dividido por 20. Eu fiz o seguinte. Eu peguei o 20 e estou representando em fatores. Então, 20 é equivalente a 2 vezes 10. Então, agora ficou 24π dividido por 2 vezes 10. Dá para dividir o 24 por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Beleza? Então, vai ficar 12π dividido por 10. Que é o que está aqui. 12π dividido por 10. 12 dividido por 10, isso vai dar 1,2. Então, esse arco aqui, por exemplo, esse com esse, tanto faz. Esse arco aqui, ele vale em comprimento 1,2π centímetro. Valeu, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.